Pessoal do Arquibancatricolores, estamos aqui mais uma vez para o tradicional Fala Bandana e mais uma vez o resultado não foi aquele esperado, o São Paulo enfrentou o Figueirense e acabou empatando em 1x1, não que o Figueirense seja um time muito assim, um desafio muito grande é o que São Paulo tinha desfalques e acabou jogando aquele futebol não tão vistoso e não tão belo o mesmo futebol que acabou fazendo a gente perder do Criciúma no jogo de ida então assim, fica aquela coisa que a gente fica sem entender os critérios que São Paulo utiliza aí que é, nós deixamos de lado, e quando eu falo deixar de lado eu digo nós deixamos de escalar titulares na Copa do Brasil e na Sul-Americana para priorizar o brasileiro, que assim, não digo que esteja decidido mas a situação, a possibilidade de São Paulo ganhar o título brasileiro é muito menor do que eram as chances dele ganhar a Copa do Brasil e do que ganhar a Sul-Americana os desafios são mais tranquilos, mas enfim, eu não consigo entender isso aliás, eu até queria que você que está assistindo, vocês todos que estão assistindo comentem o que vocês acham das prioridades de São Paulo, porque me causa estranheza de qualquer forma, destaque do jogo foi o gol de Rogério Ceni porque assim, toda vez que o Rogério faz um gol, eu me emociono e fico pensando caraca, será que esse é o último, né? Porque pode ser, a gente não sabe o Rogério para esse ano, então cada gol dele eu ainda acho que ele faz mais mas, enfim, fez um gol de falta ali no goleiro que o São Paulo está para contratar do Figueirense, que minha Nossa Senhora pegou tudo pegou uma bola cara a cara do Kaká, pegou cabeceio, a queima-roupa é um bom goleiro aí para a reserva do Dênis, né? Eu falo para a reserva porque Marco Aurélio Cunha está apostando forte no Dênis de qualquer forma, nesta semana nós temos o jogo de volta, né? com o Cristiúma na quinta-feira no Morumbi, 8 horas estaremos lá mais uma vez para prestigiar o São Paulo vai com um time misto é muito estranho, difícil de entender, mas enfim, vamos apoiar e torcer eu quero que o São Paulo ganhe o que ele puder esse ano e para mim, jogo, você tem que entrar sempre para ganhar e essa semana nós tivemos também uma notícia muito interessante sobre o Morumbi Tour a gente foi acompanhar um lançamento de um produto especial acompanha aí pessoal do Rakimicata e do Colômbi estamos aqui no Copa para o lançamento do Morumbi Tour a reformulação do Morumbi, você que ainda não fez eu já convidei um milhão de vezes, todos os torcedores e todo mundo que eu encontro no estádio e nós estamos aqui com o Botasso, assim, alinhado devidamente alinhado, vamos falar, né? que está se cuidando e com o Rato aqui da Comunicação de São Paulo para falar um pouquinho como é que é esse novo projeto e trazer esse desafio de trazer o torcedor de São Paulo para o estádio mais histórico que nós temos hoje no Brasil o nosso estádio mais lindo do Brasil e mais organizado a ideia é que o Morumbi Tour tenha vida própria por isso, para isso, criamos um site, um canal exclusivo de promoção e divulgação do Morumbi Tour que estamos lançando hoje para que ele tenha a visibilidade devida e necessária que ele merece, que o estádio do Morumbi merece e que o torcedor são paulino possa visitar a sua casa esse é o nosso primeiro objetivo que é isso, é despertar paixão Rato, como é o desafio hoje da comunicação? o São Paulo nesse crescimento com o Kaká, Pato trazendo o torcedor apesar de algumas pesquisas de BOP aí terem chacinado 5 milhões de torcedores nossos a gente está procurando que eles estão viajando para algum lugar do mundo mas como é que é esse desafio do dia a dia? nessa fase a gente pode chamar de crescimento do time de novo exato, na verdade a gente coisa da parte de marketing e comunicação a parte de torcedores eu até brinco eu falei, pô, eu não sei o que aconteceu na pesquisa acho que muita gente deve estar na Europa porque a gente é diferente mas está dentro da margem de erro a gente foi analisar e eles podem errar um ponto para baixo um ponto para cima só que cada ponto é mais de 2 milhões e meio de torcedores isso explica muita coisa então, porra, se você errou só por 2 milhões nunca ninguém errou isso no banco para mim, olha, apareceu no só ou se erra é para menos então, na verdade, a gente está fazendo uma comunicação o time da Juliana e do Douglas está muito bem alinhado o site indo bem o Facebook cada vez com mais seguidores e tem o pessoal dos impedidos nos vídeos muito bons vídeos aí do canal oficial que vai ter uma matéria muito boa mostrando esse lado que São Paulo levou de pioneirismo de vídeo diferenciado que vai sair na veja, se não me engano, na próxima semana falando um pouco do André Olli do time lá dos impedidos que fazem os filmes é muito legal o Severino, o grande o Severino, o grande o grande o grande o grande então, o São Paulo, na verdade, hoje está trabalhando primeiro para para compor com as suas unidades de negócio unidades de negócio eu falo desde companhia atlética com o restaurante Coge com o Copa com o Rogério que é o Morambi Tour que é o Passaporte FC o Rogério que tem ideias maravilhosas já fez navio já fez coisas assim na verdade eu não sei se ele já contou mas em breve ele vai contar a gente já aprovou lá na diretoria a ideia do pacote comodidade na verdade esse vai ser antes do que do que esse evento que o Rogério falou que são dois ônibus vai começar com dois, três ônibus e depois vai vendo vai pegar a pessoa que não vem no estádio porque tem medo de medo da segurança aí mãe tá vendo? vai ter um ônibus o cara não quer estacionar o carro então, por exemplo o cara está lá no Ibirapuera fala putz, eu não vou até Morumbi agora vai, entra no ônibus você tem bebida você tem comida você tem isso aqui chega, assiste no Visa Infinity com bebida não precisa parar o carro não precisa fazer nada lá dentro você passa daí você volta e eles te entregam onde você entrou no ônibus lá no Ibirapuera e nós vamos fazer um tratamento disso? claro que vamos mas a gente já tem exclusivo aqui o Rato deu um furo um furo aqui comodidade é um negócio muito bacana porque na verdade comodidade é uma forma de tentar trazer cada vez mais os São Paulinos para o estádio e está fazendo bonita a torcida não podemos reclamar a torcida a maior média o Rogério o Rogério deu uma entrevista mas eu acho que o mais forte o mais contundente foi o Álvaro Pereira no All no All ele falou o quanto que a torcida impressiona ele e o Rogério sempre fala que quem tirou a gente da situação que a gente estava do ano passado foi a torcida então aquela campanha toda que foi feita bateu o recorde público e a gente hoje é recorde público no estádio e na audiência da TV mas não adianta então a gente é na TV e no estádio o líder então acontece o time está em uma boa fase espero que esteja melhor ainda espero que seja líder também no Brasileiro na verdade é a Caça Raposa lança o projeto Caça Raposa Caça Raposa vou lançar é só a gente dar o start no comunidade e o próximo é o Caça Raposa então assim pessoal nós saímos para o lançamento de um produto nós saímos com três lançamentos isso se você vê no arquibancar tricolor um abraço para todo mundo e muito obrigado Rato muito obrigado o Botasso e sucesso porque o time é do Balacos bom pessoal vocês viram aí o Botasso e o Rato falando das novidades é sempre legal ver o clube pensando em projetos para o torcedor quem não foi ainda no Morumbi Tour compareçam que é um negócio muito bacana se vocês botarem nós apagamos ali um pedacinho do áudio ali o Rato acabou falando de um projeto a mais aí do São Paulo que ainda não está assinado então a gente não pode comentar até que ele venha se concretizar mas aguardem mais novidades é o pessoal da Passaporte pensando aí no torcedor de São Paulo e agora é a hora dos beijos e abraços especiais os abraços especiais enfim o Orlando Figo está esperando esse abraço há muito tempo porque nasceu o filho dele Rogerinho sim uma homenagem a Rogério Sene olha que bacana ele vai poder falar para o filho dele filho o seu nome vem de um mito então Orlando parabéns para ti um abração parabéns para o Rogerinho um abração e parabéns para a sua mulher que topou essa ideia toda não sei se ela é fã ou não comente aí depois mas parabéns para a família e muitas felicidades que seu filho tem o sucesso que o Rogério Sene teve no São Paulo bacana hein e um beijo especial para a Renata Chagas a Renata que sempre participa e que faz parte da torcida São Paulo-Manaus TSPM então fica aí um abração para a galera da TSPM e que acompanhem os Fala Bandana bom pessoal São Paulo joga quinta-feira contra o Criciúma e uma vitória simples aí para ver se a gente continua na Copa Sul-Americana já perdemos a Copa do Brasil a coisa está complicada mas eu vou torcer estaremos no Morumbi aí quem puder encontrar estaremos lá eu acabei não tocando no assunto deixei para o PS mesmo que é a situação que aconteceu de racismo e tal vejam só é uma coisa que eu falo em todo Fala Bandana e é importante que todo mundo saiba a coisa que eu acho mais importante no esporte não é ah você não pode tirar a sala do rival eu não faço isso mas eu acho legal quando a galera faz mas o pessoal às vezes perde um pouco a linha então assim é óbvio que a gente é contra racismo nós do Arquibancada eu particularmente mas assim eu acho que futebol eu não quero deixar o futebol chato e livrar mas eu acho que a galera esqueceu que esporte é sobre integração assim meu sonho meu sonho e por isso que eu faço isso que eu faço por isso que eu faço esses programas não é só por amor ao São Paulo mas eu sonho que a galera possa de novo e nos estádios todo mundo junto eu acho absurdo ter que separar a torcida eu acho absurdo que uma pessoa seja ofendida por causa de raça de cor de crédito de qualquer coisa gente é um negócio que é tão ridículo que é difícil de falar no jogo que eu tô falando todo mundo sabe o assunto o assunto já tá até velho mas eu falo porque eu acredito que realmente em algum momento as coisas podem mudar o que eu vi foi o Aranha desesperado se sentindo ofendido se sentindo indignado como todo mundo deveria ficar sabe assim o pessoal esquece que quem preconceitua é o preconceito de outra pessoa nem sei se existe houver um preconceituário eu acabei de criá-lo agora mas assim o pessoal esquece que hoje quem tira sarro e quem diminui pode ser diminuído amanhã sabe assim o que a gente quer é respeito esporte é sobre respeito esporte é sobre integração então tudo que eu faço é para integrar torcidas é para integrar é para a gente lembrar que é o melhor do ser humano eu amo São Paulo mas eu entendo eu entendo quem ama outro time eu entendo enfim meu discurso é mais na linha do eu acho que a gente podia integrar melhor as coisas sabe eu acho que a gente podia ficar mais de boa a gente ama futebol futebol é legal podia ter aquele clima de copa sabe aquele estádio todo mundo cheio todo mundo junto todo mundo de boa mas enfim eu não sei porque algumas pessoas costumam complicar enfim fica um pequeno desabafo aí porque eu gosto de falar as coisas assim às claras aliás falando em falar as claras vocês devem ter visto algumas propagandas aí sou eu mesmo tá gente quem não viu procure tem propaganda minha aí pela web aí eu tô fazendo uma uma campanha política muito bizarra tá um abração pra todo mundo e até a próxima semana